Representantes da Segurança Pública e Defesa Social dos 26 estados e do Distrito Federal se reuniram nesta terça-feira aqui em Brasília com o Ministro da Justiça e Cidadania. Na pauta, questões ligadas ao setor penitenciário. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Durante o encontro, representantes de Segurança Pública e Defesa de todo o país apresentaram ao Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, sugestões para melhorar o sistema prisional no Brasil. É algo muito complexo. Por quê? Porque você tira 300 hoje, à noite tem mais 300. Você tira 100 de uma unidade hoje, naquela unidade são presos mais 100. Ou seja, há uma necessidade de mudança do comportamento, ou seja, mudança nas leis, de uma nova compreensão de como atuar dentro do sistema. O ministro falou que essa foi uma primeira reunião em que foram discutidas as prioridades nas questões ligadas à Secretaria Nacional de Justiça e ao sistema penitenciário. Segundo ele, uma das medidas que poderá ser tomada a curto prazo é a realização de mutirões em todo o país para o julgamento dos chamados presos provisórios. Não é possível que alguém fique um ano, dois anos, às vezes três anos preso provisoriamente sem que haja uma decisão. Então a necessidade é de um grande mutirão. Todos os secretários concordaram. Vamos trabalhar também nesse sentido. Porque a partir desse momento, a partir do momento que nós consigamos selecionar a porta de entrada, prisão para quem realmente precisa de prisão, para quem cometeu crime com violência, grave ameaça, corrupção e tráfico de drogas, de armas, e consigamos ampliar dentro do que é razoável e constitucional e legal a saída daqueles que estão provisoriamente presos, nós podemos investir melhor, mais e melhor. Durante a reunião, Alexandre de Moraes também pediu apoio ao projeto de lei complementar, que delega aos estados a competência de legislar sobre pontos específicos do direito penal. Foi pontuado aqui na reunião, e eu concordo 100%, que a realidade de cumprimento da pena no estado do Amazonas é diferente do estado do Pará, que é diferente de São Paulo, diferente do Paraná. Então é necessário a possibilidade dessa delegação. Essa delegação é importantíssima. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2014, a população carcerária brasileira era de 715 mil detentos, uma média de 358 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. e eu confere een pruebole Walmart. assim, muitas últimas vezes o canal da Yakima do diferença é o Inveradorname, E o Conselho Nacional de Justiça têm um acordo com as toilet pessoas que vai aplicar E aí, você Waterpiwabe e também vaiしipar um incidentalista que jogou melhorwagem.